Fala galera, eu sou o Felipe Araújo, seja muito bem-vindo ao canal VimTCG. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui em que eu vou mostrar a minha coleção de cartas graduadas, né? Tem coisa da Manafix, tem coisa da PSA, Beckett, vocês vão ver aqui, tá? Então, antes da gente começar o vídeo, você que tá chegando aí pela primeira vez, não conhece o canal? Deixa seu like, se inscreve no canal, porque você ajuda demais aí a gente bater a meta dos 5 mil inscritos. E você que tá sempre com a gente aqui, muito obrigado, você é brabo demais. Então, vamos começar aqui mostrando, acho que eu vou começar por essa pilha aqui, tá? É, primeiro aqui, a primeira carta que eu queria mostrar pra vocês, foi uma das primeiras cartas graduadas que eu tive na vida, né? Que foi, eu joguei o Regional de São Paulo do ano passado, só que eu joguei VGC, né? E aí esse que eu joguei agora foi o primeiro que eu joguei TCG. E aí eu ganhei essa carta do Arvin e eu falei, ah, vou mandar graduar como forma de recordação. E ela pegou um Pristine 10, né? Que é uma das notas mais difíceis aí da Manafix. Tô pensando em fazer isso também com a Gita, que eu ganhei lá em Goiânia. E agora com o Liderança do Explorador, que eu ganhei aqui em São Paulo também, né? Que eu peguei Top 77. Então eu vou tá mandando graduar aí também. Então eu vou começar mostrando minhas cartas de evento, né? Então tem essa aqui. Tem essa aqui também, ó, que a Manafix mandou... Eu também graduei essa aqui pela Manafix, que é uma carta do TCG Festival. Ela é uma carta do TCG Festival, é uma carta promocional, tá vendo? É, eu participei do TCG Festival ano passado. Espero, inclusive, que tenha esse ano. E eles fizeram essa arte aqui, ó, com a temática de Pokémon, Magic, tá vendo? Tem um Mago aqui no fundo. Tem uns Pokémon aqui, tem tipo o Red, ó. Bem bonita a carta. E ela tem esse foil, ó, diferentaço. A gente vê aqui o time do Red, né? A gente vê o time original do Red ali. Então, cara, eu gostei muito. Ela não tem nota, tá vendo? Ela só é uma carta certificada de que é uma carta real, né? Então, e ela é um pouquinho menor que a carta de Pokémon. Então essa aqui eu mandei graduar também. Tô esperando, inclusive, a minha da Pokécon voltar. Eu mandei também pra Manafix, mas ainda não recebi de volta, né? Então eu tô fazendo essa coleçãozinha aí de cartas de evento. Essa aqui é um Charizard também, ó, de evento, né? O Manafix Event Promo. Essa aqui eu também ganhei na Pokécon. Ó, tá vendo? Essa aqui quem viu o meu vídeo da Pokécon sabe, ó. É uma carta que tem o logo da Pokécon e tem o logo do canal, tá vendo? O logo do 20CG aqui, ó. Então é uma carta como se fosse um Charizard meu, né? Ela também não tem nota. Mas ela tem essa label dourada aqui da Manafix. Pra falar que ela é uma Event Promo da Pokécon, né? Reconhecida aí pela Manafix. Então, bem legal, né? Dando continuidade, vou pegar essas duas aqui, ó. Quem viu meus vídeos lá do regional de Curitiba, viu que eu peguei essas duas cartas lá, né? E elas são cartas de Festival de Campeão e Evento Tropical, que são cartas distribuídas no Mundial, né? Então, essa aqui é do Mundial de 2008, ó. Bem antiga. E essa aqui é do Mundial de 2017, um pouco mais recente, né? É, eu tô com outras cartas também do Mundial que não estão graduadas. E aí eu vou tá mandando elas graduar ou na CGC ou na PSA pra fazer uma coleção de cartas graduadas, né? Ou até pra na própria Manafix mesmo também. É uma alternativa. E aí, ó, essas duas aqui são da CGC, tá vendo? Tem até o adesivo de autenticação aqui da CGC. Então, a mesma empresa. E eu tenho essa aqui, a de 2008, 9,5 e a de 2017, 1,9, né? Duas notas aí, excelente. Tô bem animado de começar a colecionar essas cartas de Mundial, né? São cartas muito bonitas. E eu acho que deixar isso graduado vai preservar elas ainda mais, né? São cartas muito difíceis de achar. E gostei muito da Slab da CGC, né? A gente já começa a ver, por exemplo, como é que é diferente da Slab da Manafix, né? A Manafix é um pouco mais opaca aqui e a da CGC já é completamente transparente, né? Então, cara, mais essas duas aí. E aí vocês vão ver ao longo aqui do vídeo que eu não tenho muito critério pra colecionar cartas graduadas. Eu tô pegando diversas coisas ali e ainda não bati um martelo sobre o tema que eu quero fazer. Eu vou pegar pra cá porque aqui são os Charizards. Mas eu vou deixar esse Charizard pro final, né? Aqui a gente tem também, ó, um Mouse Road PSA10, né? Peguei isso no final do ano passado, se eu não me engano, né? É uma carta japonesa, como vocês estão vendo. Eu gosto muito de carta japonesa. Esse Mouse Road é uma das minhas ilustrações favoritas aí de... Acho que de todo Pokémon do CG, mas ele é de Scarlet and Violet. Agora, se eu não me engano, ele é de Obsidianas em Chamas, né? É aqui no... Ele só dá Scarlet and Violet 2, né? No Japão. É... Mas eu acho que é Obsidianas em Chamas, sim. Então, uma carta bem bonita. Essa carta, cara, quando eu peguei ela, ela tava bem mais barata, PSA10. E o preço dela começou a subir bastante, cara. Bastante. Então, foi um baita investimento aí pra coleção. E eu, sinceramente, acho os ratinhos sensacionais, né? Cara, essa daqui foi uma das primeiras cartas que eu mandei graduar pela Manafix, né? Aqui no canal. Também é um Pristine 10, também. Isso aqui é muito difícil de conseguir. E foi um Gyarados, cara, que eu... Quando eu visitei a loja God's Geek, um dos primeiros vídeos aqui do canal visitando loja, eles me deram uns boosters lá, assim, tipo, ah, pô, obrigado por visitar e tal, a gente vai te dar uns boosters. E aí, um dos boosters que eu abri, veio esse Gyarados, né? Era um booster japonês ali, de celebrações, e veio esse Gyarados aqui. E eu achei ele lindo, tá vendo? Ele tem um FOI bem diferente. Falei, ah, vou mandar graduar. E aí pegou um Manafix 10, né? Um Pristine 10 aí da Manafix. Mais uma carta em japonês aí, que eu gosto bastante. Cara, esse Gyarados aqui, ele é sensacional. Primeiro vídeo de unboxing, de carta graduada, né? A gente já, logo de cara, abriu esse Gyarados aqui. Eu fiquei bem feliz na época aí, né? Uma outra carta mais recente, essa aqui foi do Laiki, ó. 1000 EX. Esse 1000 EX, ele é a carta de metal, tá? É uma carta mais pesada. A gente até vê aqui, ó, o da Premium Collection, né? É, que é da Americana, que é uma carta de metal. Vocês vão ver, aqui atrás dá pra ver claramente, tá vendo? Então, bem bacana aí, bem bonito também. Pegou um 9,5 na Manafix, ó. Sensacional também, ó. Uma carta que eu queria ter, porque, cara, isso aqui eu acho que vai subir muito de preço, né? Então, eu já falei, vou deixar na minha coleção aqui, porque é um baita investimento, né? Uma outra carta que eu também peguei lá fora, mais um PSA 10, é esse Pikachu, né? Din Event Campaign. Eu tenho o Charizard, vou até pegar junto esse Charizard, pra mostrar. Eu tenho o Charizard da CGC, a label antiga da CGC, tá vendo? E aí, essas duas artes, elas se complementam, né? Aqui a gente tá vendo do ponto de vista, são inclusive do mesmo ilustrador, tá? Essa aqui, a gente tá vendo do ponto de vista do Charizard, né? Ele num estádio ali, lutando, batalhando. E aqui a gente tá vendo do ponto de vista do Pikachu, né? E aí, essas duas artes aqui, elas contam a história ali do... Até do final do anime, né? É... Do Batalha do Ash com o Leon e tal. Cara, sensacional. Acho que são duas cartas obrigatórias aí, pra ter na minha coleção, né? E essa aqui, inclusive, a gente tem algumas dessas cartas em estoque, na nossa loja do canal. 26G Card Shop. Link tá na descrição aí, se você quiser, de repente, pegar uma dessas cartas aqui, pra mandar graduar, cara, tem lá no canal ainda. Tá acabando o estoque dela, essa carta aqui tá começando a... Ficar chatinha de achar. E eu peguei já ela logo graduada, PSA 10, porque eu falei, cara, você tem um potencial de valorização grande, né? Uma carta do Pikachu com Charizard, e eu já tinha o Charizard também, pra complementar a arte. Então, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho dessas duas aqui. Queria tentar migrar essa pra uma PSA 10, pra ficar mais parelho aqui. Talvez eu faça isso ainda esse ano. E aí, se eu fizer isso, devo colocar essa do Charizard aí, pra sorteio, ou pra venda lá na loja, quem sabe, né? Ah, cara, essa eu também fico bem feliz, assim, eu fiz um unboxing aqui no canal, abrindo uma edição japonesa, de Scarlet Invaders, bem no início do canal também, né? E aí, essa carta veio como promo lá, né? Depois a gente recebeu essa carta aqui, na nossa ETB. Mas lá no Japão, ela veio nos jogos mesmo, né? Ela veio dentro da caixa do jogo. E, cara, também mais um pro Steam 10 aí. Então, a gente vê que carta japonesa, galera, se você que tá pensando em graduar aí, e você não faz tanto a questão do idioma, vai de carta japonesa, porque elas são de muito maior qualidade. A chance de você conseguir uma nota mais alta, é muito plausível, né? Fora que, cara, isso aqui vai ter liquidez aí, tipo, sempre, né? Pela arte, né? a galera que tá graduada não tá tão preocupada assim no idioma, porque você não vai poder jogar mesmo com a carta. Então, é mais estético até. Então, eu fiquei bem feliz também com essa carta aqui. Eu acho ela muito linda, né? Eu acho ela muito linda. Essa foi uma carta que eu ganhei de um inscrito do canal. Foi um presente, né? A Pokébola ali do, da nossa, o PC de celebrações, né? Então, o inscrito me deu essa carta. Fiquei bem feliz. Guardei aqui a Pokébola dourada, né? Pegou um 7,5 ali na Manafix, né? O famoso SP. Eu guardo ela com bastante carinho aqui na minha coleção também, né? De Manafix e de cartas graduadas, né? Vê que ela tá até bonita e tal, mas acabou perdendo um pouco de ponto aqui na Edges, né? E na Corners, né? Então, provavelmente alguma coisa ali na hora de guilhotinar, né? De cortar. É... Algum errozinho ali de... Na máquina da Copag, né? É... Essa aqui, cara, eu peguei, acho que... Acho que foi no Laik do ano passado que eu peguei essa carta também. Uma carta bem aleatória, né? Um Furret, é... Japanese VS, né? Da coleção VS, né? Um Whitney Furret. Peguei por 8. Foi pra um desafio do canal, então tem essa... Esse fator aí, né? De ter uma história por trás. Gosto bastante dessa carta também. Vocês veem mais uma carta em japonês aqui pra coleção. E tá aqui comigo desde então esse belíssimo Furret dormindo ali, né? Gosto bastante dessa carta também. Cara, essa aqui é braba demais, tá? Eu tenho um Mumbra, um VMAX, Manafix, 9,5. Essa não fui eu que mandei graduar. Eu já comprei ela com essa nota. Comprei com um inscrito aqui do canal. A gente negociou ali bastante. Chegamos num acordo que era bom pra ambas as partes, né? Então eu peguei. Porque, cara, não tem como ficar sem essa carta aqui, né? Eu que gosto de investir, de colecionar, cara. É a carta modern mais histórica, né? De todos os tempos. É a carta modern mais absurda de todas. Então é obviamente que eu ia precisar ter essa carta. E eu achei que ficou lindo, cara. Porque combinou demais, né? A label preta com dourado. Com o Umbra, né? Preto, dourado, ali, amarelo. Essa talvez seja a minha carta favorita que eu tenho hoje graduada aí de toda a minha coleção, incluindo o Charizard. Eu acho que essa aqui é a minha carta favorita. Porque, cara, o Umbra, por si só, já é lindo, né? A gente chegou a ter um Umbra desse em estoque na loja também. Foi vendido, né? A gente botou ali em menos de 24 horas. Foi vendido. Olha que coisa linda, né? A gente ainda tá com um Silvio VMAX lá na loja. Mas o Umbra já foi-se, né? E ela é a minha carta graduada favorita que eu tenho hoje, né? Tem também esse Charmander aqui, ó. Da ETB, né? Da nossa ETB ali de Obsidianas em Chamas. Pegou um 8,5. Acho que tá justo. É uma carta que eu gosto muito. É a minha ilustração favorita de todas do Charmander. Então eu queria ter essa carta graduada aqui. Ele meio pistola ali com Speeds, né? Então, eu mandei graduar. Infelizmente, a gente teve um probleminha ali no Edges, né? E na Surface. Senão ela teria pego um 9 ali ou um 9,5. Quem sabe, né? Mas faz parte. Uma outra carta também, cara. Essa aqui foi... Também fiquei bem feliz de mandar graduar. Foi o Pikachu de 1,5,1. Illustration Rare. Cara, pra mim é a carta mais bonita ali de 1,5,1, né? Essa carta é absurda. Essa carta é absurda. Eu queria ter ela graduada também na minha coleção, né? Então eu mandei pra Manafix. Quem viu os unboxings de 1,5,1 que eu fiz no canal viu abrindo essa carta. Essa carta eu tirei no canal, né? Mas, infelizmente, novamente ali, Edges e Corners se puxando pra baixo. Você vê que carta brasileira a gente sofre muito com esses dois aqui, né? Porque é problema de guirotina mesmo. Problema de corte. Infelizmente, às vezes a Copagno tá com a melhor das calibragens ali, né? Dependendo da coleção. E eu amo essa carta. Ela tem diversos easter eggs aqui. Diversos pokémons. O foil tá bem bonito, né? Então, pro padrão de qualidade que a gente teve ali no lançamento de 1,5,1. Tô até bem feliz com essa nota 8,5, né? Ah, esse aqui eu amo essa carta, cara. Essa eu também abri aqui no canal. Quando eu abri ela, eu falei, mano, eu vou mandar graduar essa carta. Fiquei bem feliz, tirou um 9,5 ali. O Palafin, né? De Obsidianas em Chamas. Eu preciso agora mandar graduar um Palafin Batman, né? O Palafin Shine. Que eu quero deixar uma do lado da outra, né? Eu acho o Palafin Pokémon muito da hora. E essa carta aqui, cara, eu achei ela simplesmente linda, né? Simplesmente linda. E eu quero deixar ela do lado do outro Palafin pra ter justamente esse contraste, né? De uma arte extremamente colorida e a outra ali, extremamente sombria, né? Essa aqui, cara, foi uma carta que eu peguei em um dos vídeos de desafio de Crobat, né? Eu troquei com a Rebeca, uma inscrita aqui do canal também. E eu... A gente tinha que fechar uma troca lá de Crobat e aí tava faltando alguma coisa. Eu peguei esse Heracross com ela também. Eu acho esse Heracross maravilhoso ali, de evoluções em Paldeia, né? Muito brabo. É muito lindo, né? Inclusive, os ratinhos são de evoluções em Paldeia também. Eu falei errado, tá? Os ratinhos são de evoluções em Paldeia. Eu gosto muito do Heracross, gosto muito do Scissor, né? Então, gosto muito de Jotô. Jotô é minha região favorita, né? Então, eu queria ter esse Heracross aqui graduado. Pegou um 8,5 também. Novamente, ó. Problema de Edson. A gente vê que o início de Escarlate e Violeta ali tava difícil, né? As cartas brasileiras estavam com bastante problema de Edson. E a gente tem esse Scissor aqui também, né? Eu achei lindo também. Ele pegou um 9. Esse aqui já teve um Edson bom, mas aí teve um problema na superfície, né? Eu acho essa arte linda, né? Os dois Scissor duelando ali no pôr do sol, né? Nesse meio... Nesse campo aqui, meio japonês. Lembra muito coisa de Samurai pra mim. Então, obviamente, que eu ia querer esse Scissor na minha coleção, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o Charizard, né? Isso tudo aqui é Charizard, né? Então, a gente começa com o Charizard 9,5. É o meu Charizard mais alto da Manafix que eu tenho até hoje. É o Charizard japonês, né? Como vocês podem ver ali. Da coleção VMAX Clímax, né? Eu gosto muito dessa arte. Eu acho o Charizard muito lindo. Eu acho esse Foil muito lindo. E era uma carta que tava meio que duplicada aqui na minha coleção. Eu falei, ah, vou mandar... Vou mandar graduar. Em vez de ficar com ela duplicada, às vezes eu pego mais de uma arte. Eu tenho algumas coisas nesse sentido. Falei, cara, vou mandar graduar porque vale muito a pena, né? Então, Charizard lindíssimo aí. Esse aqui também é bem especial. Special Delivery, né? Charizard. É uma carta que eu gosto bastante também. Queria ter ela graduada. Tenho ela também. Eu peguei duas na época que saiu. Peguei uma no eBay e uma na própria Pokémon Center. E acabei mandando graduar uma. Também fiquei bem feliz ali com o 9, né? Teve um problema de Corners aqui. Infelizmente. Mas eu acho muito bonito, né? Esse Cosmo Olo dele. Esse fundo meio... Lembra um pouco de Jimon até, né? Mas sensacional. Eu gosto muito dessa carta também. Esse Charizard foi de 151. Que eu abri aqui no canal também. Infelizmente, o Surface dele acabou ficando um pouquinho prejudicado. Mas... Como eu desisti de fazer a coleção em português de 151. Falei, ah, vou pegar os Charizards ali. O Pikachu e vou mandar graduar, né? Então, olha que coisa linda, né? Tá, mas aí mais um Charizard. Nota 9 pra gente. Esse aqui de Galeria de Treinadores. Cheguei a colecionar a Galeria de Treinadores. Me desfiz da coleção. Pra investir na coleção de Charizard. Mas o Charizard o mantive, né? Então... Esse Charizard aqui com o Leon. Cara, é uma das artes que eu acho mais incríveis de Charizard, né? É... Acabou ficando com um 8,5, né? Quase podia ter pego um 9 ali se o Corners tivesse um pouquinho melhor. Mas um 8,5 tá bom demais também, né? Essa arte é tão linda que... Que vale a pena, né? Demais ter. Então, tô bem feliz também aí com esse Charizard aqui na minha coleção. Esse aqui, ó... É... Talvez seja a segunda carta que eu mais gosto da minha coleção de cartas graduadas. Que é o Charizard da Kiregawa, né? O Charizard ali... É... De Obsidianas em Chamas, né? O Fuarte. Vou até tirar ele desse saco. Porque esse saco tá bem opaco, né? A... A... O acrílico da Beckett, ele é mais grosso que os outros. Eu não consigo botar no... Saquinho da PSA. Mas olha que carta linda, cara. Olha que coisa linda. Olha... Essa slab, né? Que coisa maravilhosa. Isso aqui foi um achado. Meu primo achou pra mim lá nos Estados Unidos, né? É... Eu paguei o preço da carta normal sem estar graduado num Beckett 9, né? E o Beckett é uma das empresas mais renomadas ali dos Estados Unidos. Infelizmente, ele perdeu bastante ponto no Sentry. A gente até vê, tá vendo? Esse lado aqui tá bem maior do que esse. Mas tá tudo certo, né? É importante que a gente tenha ali um Charizard da Kiregawa. É... 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 Beckett 9, né? Inclusive, tô pensando em pegar o Shine também, né? É uma das cartas que eu tô cogitando pegar aí pra guardar e investir. Esse aqui eu peguei no pré-release de Fendas Paradoxais, né? Enquanto a gente esperava o pré-release começar. Fiz uma troca, cara. Um PSA 10. Ah, Felipe, mas esse Charizard aqui saiu na ITB. Saiu um monte na OPC. Saiu várias coisas. Você acha que vai valorizar? Cara, não sei, galera. Talvez não valorize. Mas eu amo essa arte aqui dele pistola com venusauro. Então eu queria muito essa carta PSA 10, né? É... Novamente em japonês. Eu gosto muito mais das cartas em japonês. Então mais um Charizard aí pra nossa coleção. Esse também é um dos que eu mais gosto, cara. Eu acho essa arte sensacional. Ter ele PSA 10 em japonês me deixa bastante feliz, né? Aqui a gente tem um Vestal em japonês também. Esse aqui acabou, infelizmente, tendo um probleminha na Eds ali, né? Pegou um 8,5. Também era uma carta que tava duplicada na minha coleção. Falei, vou mandar graduar e... Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. E aí foi um 8,5. Tá bom, né? Uma nota justa. Uma nota ok. Mais um Charizard PSA 10. Esse aqui eu peguei num leilão de cartas. Cara, essa carta foi muito barata. Você acha que foi cento e poucos reais, assim? Foi ridiculamente barato. E um PSA 10, né? Então a gente tem o Charizard VMAX ali, né? Perdão, Charizard V, né? Do Starter 7 VMAX. Uma arte ok. Não é das minhas artes favoritas. Eu não sou tão fã desses Pokémon 3Dzão. Mas, cara, é um Charizard PSA 10, né? Então é isso que no final do dia conta. Mais uma carta em japonês ali pra gente, né? A gente tem também um outro CGC aqui, né? Dessa vez também peguei isso aqui no leilão. Também foi bem barato. Um CGC 8. Peguei praticamente a preço da carta normal, tá ligado? Eu falei, cara... É... Isso aqui não é da... É da sleeve, tá, galera? Isso aqui não é da arte, não. Tá vendo? Isso aqui é da sleeve. Vou até tirar pra vocês poderem ver aqui. É que essas... Ah, se bem que essa aqui tá tão coladinha, não vou tirar, não. Deixa... Deixa assim mesmo. Tô comendo depois não colar de volta, né? Então, cara, mais um Charizard aí. Um Charizard GX ali. Gosto bastante também. Um Black Star Promo da era Sun and Moon ali, ó. Bem legal também. Uma carta de Sun and Moon. Tô começando a subir bastante de preço. Então, quem sabe esse aqui também não sobe, né? E o meu Charizard com a nota mais baixa, tadinho. Charizard GX do filme, né? Uma... Manafix 6, né? Esse aqui eu peguei no leilão também. É... A carta em si. Aí mandei graduar, que ela tava duplicada na minha coleção. E aí voltou com uma nota 6. Infelizmente, esse aqui, coitado, sofreu no Surfers, sofreu no Edges e no Corners, né? Provavelmente a pessoa ali não tava armazenando tão bem a carta ali no leilão, né? E aí acabou prejudicando, mas o que vale a intenção também. Ainda é um Charizard graduado, né? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Essa é a minha coleção aí de cartas graduadas. Tem algumas cartas que tão ainda nos Estados Unidos, que eu tô pra receber agora por volta ali do... Meados, final de maio eu vou tá recebendo, né? Tem Pikachu, Van Gogh, tem algumas outras coisas. Mas depois eu faço um outro vídeo mais pra frente, mostrando como que essa coleção cresceu e foi atualizada, né? Então, cara, pra você que ficou até o final do vídeo aí, muito obrigado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo. Falou! E aí